Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, nosso Deus e nosso Pai, nos achegamos a Ti e nos achegamos a Ti pela fé, Pai. Nós cremos, nós cremos que o Senhor é Deus, cremos que o Senhor é Deus neste lugar, nós cremos, Pai, que o Senhor continua sendo Deus hoje, Deus de poder e glória, que continua agindo hoje, que continua fazendo maravilhas hoje, Deus que venha ao encontro da necessidade do Seu povo, Deus que é capaz de mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar, Pai, a nossa sorte, Deus que é capaz de fazer milagres nas nossas vidas e é por causa disso que nós buscamos a Ti, que nós invocamos o Teu nome, porque nós cremos, Pai, nós cremos, na verdade, da Tua Palavra, que diz que para o Senhor não há impossíveis, para o Senhor não há causas demasiadamente possíveis, impossíveis, e é nessa certeza que nos achegamos a Ti para derramar o nosso coração, para colocar nossas necessidades, nossas causas diante do Senhor, para esperar com fé e expectativa algo bom acontecer nas nossas vidas, para esperarmos um milagre vindo do Senhor, que toque nossas vidas, que mude as circunstâncias que afetam a nossa vida, que geram dor, que geram sofrimento, que geram incertezas, que geram angústias, Tu és o Deus capaz de fazer a Tua obra, por isso o Senhor diz, através do Senhor Jesus, vinde a mim todos os vós descansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, nos achegamos a Ti, Pai, nos achegamos a Ti porque precisamos e carecemos do Senhor, carecemos da Tua mão sobre nós, do Teu agir poderoso e sobrenatural, carecemos dos Teus milagres, das Tuas bênçãos, da Tua direção, carecemos da Tua sabedoria, carecemos da Tua graça, precisamos de Ti, Pai, e é nesta necessidade que nós nos derramamos diante de Ti, na certeza de que o Senhor nos ouve, mais do que nos ouvir na certeza que o Senhor é poderoso para agir em poder e glória e fazer algo bom acontecer nas nossas vidas, por causa disso entregamos nossas vidas no Teu altar, colocamos nossas causas diante de Ti, colocamos nossos problemas diante de Ti, nossas dores, nossas enfermidades, nossas crises diante de Ti, na certeza do Teu agir poderoso e sobrenatural nas nossas vidas. Pai Santo, em nome de Jesus, nós esperamos algo extraordinário de Ti, nós esperamos milagres vindo da Tua parte que toquem a nossa vida, nós esperamos do Teu sobrenatural sobre nós, e é nessa certeza de fé que nós oramos, é nessa confiança na intercessão vicária do Senhor Jesus que nós oramos, é nessa confiança de que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Pastor que nós oramos, Pai, acreditando no Teu milagre, no Teu agir, na Tua vitória sobre nossas vidas. Pai Santo, em nome de Jesus, nós colocamos também nossas crianças diante de Ti, que vão para o culto delas, para que elas sejam abençoadas, sejam ministradas pelo Senhor, pela ação do Teu Espírito, para que elas cresçam em graça e conhecimento diante de Ti. Muito obrigado, Pai, porque Tu és o nosso Deus que nos escuta, e nos escuta, e nos atende, e nos responde, é por causa disso que nós oramos e te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.